Olá, sou a Daniela. Nós vamos entrevistar o professor Quintiliano do Laboratório de Ciências. Olá, eu sou o Tau, tudo bem? Tudo bem? O tema do terceiro ano 11 é o lixo inorgânico. Então, professor Quintiliano, o que é lixo inorgânico? São lixo, por exemplo, metais, vidros, prásticos, eles são lixo inorgânico. Você recicla o seu lixo inorgânico? Ah, no meu prédio eu sempre guardo, né? Eu pego os lixos inorgânicos e coloco nas vasilhas específicas lá. Depois a síndica faz doação pelas pessoas reciclarem. Você tem uma dica do que podemos fazer com o lixo inorgânico? O lixo inorgânico, no meu caso, que nem o que eu acabei de falar, né? A gente guarda para eles em vasilhas específicas para eles encaminhar para outras pessoas, né? Você sabe como reduzir o lixo inorgânico? Utilizar produtos cujas embalagens sejam biodegradáveis. Assim a embalagem decompõe mais rápido. Então, encerramos a entrevista de hoje. Olá, eu sou a Maria Paula. E eu sou a Maria Luísa. Nós somos do terceiro ano 11 e estamos no grupo da entrevista. Curta a entrevista com o professor Quintiliano. Quantos anos você trabalha aqui? Eu sou novo aqui no Colégio Rio Branco. Eu trabalho aqui há 37 anos. Sério. Eu entrei no colégio em 1976. Entrei fazendo faxina. Fui faxineiro dos laboratórios de química, biologia, física e ciência. Aí depois passei para trabalhar no teatro. Fazendo som e luz no teatro e do rótulo internacional. Aí em 82 passei direto para o laboratório e também fiquei no teatro. Então, sou técnico no laboratório de química desde 1982. Mas trabalho no colégio há 37 anos, em 1976. No seu trabalho, o que você faz para ajudar o meio ambiente? Olha, um trabalho que a gente está fazendo agora, acho que vocês conhecem, é sobre o óleo. A gente pega esse óleo, que já foi usado, e fazemos sabão. Esse sabão a gente faz doações para as famílias carentes e também tem os alunos que levam em casa. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. Quais os projetos que você ajudou em relação à reutilização de materiais? Olha, os projetos, não ajudei quase nada. Depois do R.A. já não ajudei quase nada. A única coisa que eu faço hoje, também não tenho tempo, a única coisa que eu faço é com óleo mesmo. É isso que eu faço, porque não tenho uma correria muito grande. Obrigada. Estamos aqui com a Júlia, do sétimo ano 10, e vamos fazer algumas perguntas para ela. Podemos fazer algumas perguntas? Claro. Você já passou pelo projeto RRR? Sim, já passei, quando eu estava no terceiro ano também. O que você... Quando vai lixo no chão? Eu sinto que as pessoas não se preocupam com o futuro e que nunca souberam do R.A.G.A. Obrigada pela presença, Júlia. De nada.